Mãe, teu nome ressurgido dentro das águas de um grande rio Espalhou-se como o vento de sua norte pra nós surgiu Mãe caridosa, sempre esperando, de mãos erguidas os filhos teus Mãe, és rainha do mundo inteiro, Aparecida do Brasil E a Mãe Aparecida, Rainha do Brasil, nós rezamos Ela está de mãos erguidas, postas em oração Para nos lembrar que é feliz, é bonito O povo que vive assim, unido na fé Contemple a imagenzinha de Nossa Senhora Junte também as suas mãos em oração Família que reza unida, permanece unida É esse o nosso desejo Permanecer nesta fé, nesta oração, nesta nossa devoção Assim teremos a graça de receber sempre em nossa vida O perpétuo amor da Mãe Aparecida Reunidos estamos nesta hora de Deus, nesta novena de Aparecida Em nome da família divina O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Com a mão no seu coração Centro das suas emoções Quais são suas motivações, as intenções E aí desse coração que pulsa de amor Que pulsa de vida, que pulsa de esperança Que pode pulsar de alegria também Somos muito amados pelo nosso Deus Temos Maria por Mãe, que grande graça Reze hoje em especial pela sua família Tem alguém que você está precisando perdoar? É hora Dê esse perdão Perdão é divino Vai curar Vai fazer bem E na força da fé Com a nossa oração A gente consegue fazer isto Rezamos assim Coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos E peço pela intercessão da Mãe Aparecida Rainha das famílias Que atenda a minha prece Senhor Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos vossos filhos Guardai-nos com amor Guardai em vosso amor Mãe Aparecida Todos os seus filhos Os seus devotos Todos que fazem parte de uma grande família Que é a família Campanha dos Devotos Gente generosa Que ama, que contribui Que é fiel todo mês Gente que fala Olha, eu quero doar um pouquinho mais É o mês de Nossa Senhora A mãe merece esse presente Esses tempos difíceis Eu vou partilhar um pouquinho mais Obrigado você Que é da nossa família Campanha dos Devotos Rezamos diariamente por você Pela sua família Pelas suas intenções E hoje eu quero rezar pelo descanso eterno Do nosso confrade redentorista Faleceu ontem Lá em Salvador, Bahia O Dom Seslau Stânula Ele era bispo emérito Da diocese de Itabuna Na Bahia Que Dom Seslau Descanse em paz Seja acolhido Pelo Pai da Vida No Reino Eterno E rezamos com mais intenções Pelo nosso WhatsApp Né Jéssica? É isso Nós rezamos então São muitas mensagens Eu quero aqui colocar A alma da Maria Isabel da Silva Hoje seria aniversário dela Se estivesse viva A filha Sueli pediu Para rezarmos por ela Também gente Hoje aqui Olha Eu quero rezar Porque A Dona Maria das Graças De Souza De Belém do Pará É devota Faz parte da nossa família A campanha dos devotos E ela mandou um recado Mais que especial Para todos nós Aqui da Central da Esperança Ela foi curada Da Covid-19 Então temos que agradecer Celebrar sempre A vida Você tem esperança Tenha esperança Independente do que você Esteja nesse momento passando E aqui tem a mensagem Da Donizete Neves Ela é de Guarapuava No Paraná Bom dia a todos vocês Da Central da Esperança Como é bom ter a minha família Como é bom É isso mesmo Donizete Um abraço para você Olha só a família Que linda aqui no Santuário Nacional Que Deus os abençoe Viu? Saúde e muita paz Tem outra mensagem aqui também Da Maria da Piedade Ela que é de Minas Gerais Disse Bom dia Hoje quero pedir oração Pela minha família E por todas as famílias Que nesse momento Tão difícil Sofrem com a pandemia E em especial Para minha mãe Que vai completar Noventa e cinco anos No dia vinte e dois Ela que é espelho De família Para nós Amém Amém Maria Obrigada pela mensagem Aqui olha só A foto da família Tão linda Família é dom de Deus Vamos rezar Pelas nossas famílias Rezo pela minha família Rezo pela nossa família Campanha dos devotos Não é irmão? É isso mesmo Jéssica Quantas bênçãos Quantas graças Por isso a gente reza Com fé Com a fé de Nossa Senhora Esta novena bendita De Aparecida E dizemos assim Ó mãe querida Acolhei e intercedei Por todas as nossas súplicas Por isso Maria Clamamos a voz Oh mãe defendei as crianças Maria aclamamos a voz Vê lá e pela nossa cidade Maria aclamamos a voz A todos lançai vossa benção Maria aclamamos a voz Lá nos céus Rogai a Deus por nós Lá no céu Rogai a Deus por nós Que assim seja a mãe Aparecida Por isso nós clamamos todos os dias Neste momento e nesta hora E agora com a sua Bíblia na mão A nossa querida Dani Vai ler pra nós um versículo Hoje do Salmo 12 Queridos Abra aí a sua Bíblia de Aparecida Também no Salmo 12 Com a sua família A palavra nos salva Orienta a nossa vida E as nossas famílias É bom ler a Bíblia em família E diz assim o Salmo 12 Que palavra que mensagem hein gente As promessas do Senhor nos salvam É para todos aqueles que permanecem no seu amor Fazendo o que? Amando e também doando a vida pela causa do reino O nosso auxílio está no nome do Senhor Nós temos essa certeza Ele é nossa força Nossa proteção Nos comunica o bem A salvação E esta verdade do amor de Deus É que nos liberta Para sempre Então Vamos também dar uma resposta de amor generosa Através dos nossos gestos de comunhão De solidariedade De fraternidade E de partilha Para isto Rezemos Sempre mais Com a palavra de Deus E seremos felizes Seremos abençoados Teremos esperança É a benção Já na nossa novena Querido Seu copinho de água está aí Para toda a sua família Esta benção especial A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja com você e sua família Ele está no meio de nós Ó Pai Querido Abençoai esta água Fonte de vida Que ela possa Jorrar Como fonte de vida eterna Para todas as nossas famílias Todos aqueles que tomarem Têm a saúde do corpo e da alma Os que aspergirem as suas casas Recebam aquelas graças que necessitam Os estabelecimentos comerciais também Nos hospitais Os doentes Os que sofrem E que os anjos de Deus Habitem as paredes de cada lar Trazendo luz Proteção E livrando-os de todos os males e perigos Isso te pedimos Pela Mãe de Jesus E nossa Mãe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Estamos